Vamos abrir? Sim! Marcos, eu tô vendo um Pikachu dentro do pack também. Um! Ou uma! Não, 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 não é o que eu tô pensando. Não é o que eu tô... Hoje é dia de abrir cartas de Pokémon aqui no canal. Aqui quem tá falando é o Branco Allen, então já chega dando um like, porque hoje nós vamos abrir mais um Elite Trainer Box. Desta vez qual é, Marcos? Pikachu. Acertou. Sabe como ele se chama? Sword and Shield Vivid Voltage. Eu já gostei da caixa porque tem o Pikachu na capa, obviamente. Será que vai vir um Pikachu V ou V Max? Só saberemos abrindo. Eu espero que sim. Espero que venha pelo menos quatro raras. Quantas você acha que a gente vai achar? Cinco. Cinco? Uhum. E você, escreve agora uns comentários pra eu ficar sabendo quantas cartas raras você acha que a gente vai encontrar dentro dessa caixa hoje. Dentro dessa caixa nós temos oito packs, assim como no último Elite Trainer Box. Lembra? O último que a gente abriu tinha oito. E além desses oito, temos 65 sleeves, temos 45 cartas de energia, além de várias outras coisas como dados, moedas. Tudo é o mesmo do outro Elite Trainer Box. A mesma quantidade que a última caixa que a gente abriu. Falando em última caixa, se você não assistiu, depois volta e assiste. Que a gente conseguiu o carto, tá muito legal. Vamos abrir? Vamos abrir? Sim. Eu tô muito ansioso. Marcos, eu tô vendo um Pikachu dentro do pack também. Já veio o livro. Olha essa textura. Olha esses raios. Já veio o livro. Oh my gosh. Veio um livro também, assim como da outra vez. Um livro muito legal, ó. Olha as cartas. Oh my gosh. Já pensou, Marcos? A gente conseguiu todas as cartas que estão aqui. Muito difícil, mas não impossível. E dentro tem isso daqui também com as ilustrações, como na outra caixa. Muito legal. Dá pra ver não? Mais ou menos, né? É. Mais ou menos? Por aqui, por ali? Eu gostei muito da textura. Você gostou, Marcos? Dá pra você ver, ó? Olha na Luísa. Vamos abrir. Uau. Hum, hum, hum. Olha, eu vou tirar tudo mostrando pra vocês aqui, ó. Temos uma divisória. Uau. Temos as cartas de energia, que vem um pacote só com cartas de energia, como na outra caixa. Isso daqui é o mais importante, né, Marcos? Os dois packs. Que são os oito packs que a gente vai abrir. Booster packs. Temos divisórias. Temos dados e fichas. E também os sleeves, que são as capinhas pra proteger as cartas. Ah, esqueci de mostrar um código que veio também, ó. Esse código veio dentro da caixa. Mas o que interessa pra gente, obviamente, são os pacotes. Eu vou até separar, ó. Pikachu. Pikachu na frente. Meu favorito. Esse vai aqui. Esse vai com esse. Esse vai com esse. E esse vai com esse. Não, esse não vai com ninguém. Eita, esse não tem. Ah, tem três. Agora que eu vi, ó. Três. E este vai sozinho. E, obviamente, vamos começar... Pelo Pikachu. Acertou. Eu tô muito ansioso, Marcos. Eu não sei você. Você também. Eu já tô muito. Já começa o clima de chá. Vamos fazer aquilo de... Sim, sim, sim. Virar. Já mostra o código. A gente vira três cartas. Aí é o código, ó. Três cartas. E passa pra frente. E agora fecha. Se você achou que foi muito rápido mostrando o código, eu só pausou o vídeo. Ah, é só pausar, né? Uh. Energia. Trainer. Que isso? Sister Chavef. Sister Chavef. Club Opus. Club Opus. Skittle. Skittle. Esse a gente não tem, né? Esse não tem. Chupet. Feral Seed. Uh. Reverse Oil. Reverse. Ó. Uau. Já gostei. Esse separa, né? Uh. Oh, my gosh. I just lash. Elder Slash. Nossa, muito lindo, Marco. Ó o Sonic. Muito lindo. Pô, o ataque dele é um Sonic Edge. Gostei muito. Já pega um plástico pra eu colocar. Oh, my gosh. Ah, e por último, outra energia. Esse aqui já vamos colocar no plástico, obviamente. Ó o plástico, que legal. O Slave vem com o Pikachu. Obviamente já vamos proteger. Começamos bem. Começamos muito bem. Começamos bem. O que vocês acharam? Bom. Deixa aí nos comentários. Muito bom. Gostei muito. Próximo pacote do Pikachu. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Vamos colocar três pra frente. E depois... Fechamos. Viramos e começamos com Opal. Já gostei. Um treinador. Matang. Stage 1. Uh, uma girafa. Girafa. Yanma. Galeria Myth. Esse a gente tem, hein? Uh, uh, uh. The School. Esse eu não lembro. Pode, pode. Voltorb. Esse a gente não tem. Widow. Uh, Reverse. Reverse. Reverse tá bonito também, hein? Esse eu gosto muito legal. Uh. Muito, muito, muito legal. E por último... Oh, my gosh. Sei dano. Manectric. Manectric. Gostei, hein, Marcos? Eu também. Gostei, hein? E a energia pra finalizar. Ah, eu tenho que passar quatro, então, porque essa energia tá sempre ficando. Ó, já separei esses dois aqui. São bons, hein? Esse é o próximo que eu vou abrir. BV Voltage. Esse veio só um, hein? Não veio par. Então ele tem que ser único, Marcos. Ele tem que ser muito único. Repetido. Yama. Agora eu vou passar... Já veio repetido, né? Eu vou passar agora quatro pra trás, hein? Porque eu errei. Eu tava passando três e são quatro. A gente fecha e vira. Já começa com uma energia, obviamente. Dos Clops. Dos Clops. O pau de novo. Uh, Carmelian. Yama repetida. Galarian Mouth repetido. Dos Colos repetido. Repetido. What? Tudo repetido. Voltorb. Voltorb repetido. We do repetido. E... Pineco. Uh, eu tô vendo. Marcos. Ela é... Ela é preta. Para, não respira. Não respira. Não respira que tem uma carta preta aqui atrás. Eu só... Ó, só um pedacinho pra vocês verem. Olha isso. É um V. É um V. É um V. Três, dois, um e... Oh! Emperals. Esse a gente não tem, hein? É, não tem. Olha esse brilho. Uau! Cacauça no plástico. Muito linda. Full art. Linda demais. Plástico, please. Obviamente, ela merece um plástico. Uh! Já vou colocar lá atrás, ó. Aqui. Próximo pacote. Próximo pacote. Já tô pronto. Será que a gente ganha o V ou o V Max? Eu só espero, Marcos. Pelo menos um V Max a gente merece, né? Pegamos quatro, passamos pra frente. Vira. Uma energia. Alistair. Alistair. Nessa. Nessa. Eu tenho um desse. Tem? Tenho. Trainer. Nusleave. Drillboard. Drillboard. Clefairy. Clefairy, esse a gente tem. Oh my gosh, Wilmer. Ah não, eu confundi com o outro. Não, não é esse. Tainamo. Tainamo. Execute. Esse com certeza a gente tem. Oh my gosh, um Tucano. Stage 2, Reverse Foil. Um Tucano. Stage 2, Reverse Foil ou Reverse Holo. É Reverse Holo, né? Como é que fala, Marcos? Toma no preto. Não, de novo não pode ser. Não, não é. Confundiu. Não é, não é, não é, não é. E por último, não menos importante. Uau. Isso é estrela. Garbodor. Ela é rarinha, mas não é super rara, né Marcos? Ela é acima de normal. É. Próximo pacote. Eu tô muito rápido agora, hein, abrindo pacotes. É. Uh, já vi um Eevee aqui, ó. Já vi um Eevee. Um, dois, três, quatro. Quatro pra frente. Fecha. Uma energia. Uh. Trambic. Stage 1. Stage 1, Trambic. Unsebuli. Dewark. Dewark. Eita, tá muito pra cima aqui, ó. Dewark. Eevee. Eevee. A gente tem mais a... Seedot. Electroide. Electrike. Errei. Clefury. De novo. Ups. Fappy. Bambi. Reverse Foil Electric. Reverse Foil. Electric. Gostei. E por último, deixa eu ver, deixa eu ver, só ver um pouquinho aqui. Uh, Marcos, não é, não é. Poderia ser, mas não é. Não é. Poderia ser, mas não é. Olha o que veio. Stage. One. Stage 1, Fortress. Não está mal. Próximo pacote. Agora vem uma sequência, ó, de 3 desse. 3 seguidos. Só espero que não sejam todos iguais, né? Um igual, Eevee. Mais um Eevee aqui na frente. Separo 4. Fecho. E seguro essa energia. Mumu Cheese. Mumu Cheese. Que é o famoso queijo de vaca. Ferro Thorn. Ferro Thorn. Treinadora Cutterless. Cutterless. Eevee. Outro Eevee. C-Dot. Electrike. Clefra aí, repetido. De novo. Amp. Opa. Shuckle Reverse. Vamos ver. E por último. Hum. Não. Uau. Zecron. Uau. Zecron. Uau. Zecron. Uau. Uau, 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 uau. Tem um Pikachu. Esse Zecron valeu a pena, hein, Marcos? Valeu a pena. Você estava querendo muito ele, né? E o Pikachu e Zecron. Sabia que tem um tipo... Ah, o duplo? Ah, o duplo Pikachu e Zecron. Esse você não tem ainda, né? Isso que eu preciso. Começo com fogo. Energia. Telescopic Sight. Telescopic Sight. Mightyena. Mightyena. Glorian Stanfisk. Stanfisk. Drillboard de novo. Clefairy de novo. Wilmer de novo. Tynamo de novo. De novo? Que é o último? Uuu, eu vi um velho. Ai. 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 Que isso? Ai. Ou. Ou uma. Não, não, não. Não é o que eu estou pensando. Não é o que eu estou... Agora vai. Marcos. Olha isso. Não sei se dá para vocês verem aqui. Espera, eu vou tentar. Espera. Olha isso. Espera. Dá para ver agora, ó. Tem um brilho aqui. E uma letra A. Eu nunca vi isso. O que é isso? O que é isso? Nossa, tem brilho em tudo aqui, ó. Galera, escreve aí nos comentários, ó. Se vocês sabem o que significa isso. É a primeira vez que eu vejo. Nossa, tem brilho em vários detalhes. Tá parecendo purpurina. Isso aqui, isso é uma shiny? Deixa eu ver. Tem aqui também, ó. Vai, vamos abrir. Não, um plástico. Preciso de um plástico, Marcos. Um plástico. Mas antes vamos abrir a última. Vamos abrir a última. No 3, 2, 1. Não. Oh, Shiftry. Shiftry. Foi muito boa. Não, mas essa daqui valeu, Marcos. Ela está muito linda. Meu Deus do céu. Muito, muito, muito linda. Eu nunca vi um estrela... E está falando aí embaixo, aqui, ó. Pokémon by attacks from Pokémon VMAX. Oh, meu Deus. Era de 2020. Agora que eu vi aqui embaixo, né? Nem 2022, Marcos. Plástico, urgente. Urgente. Depois eu investigo sobre ela. Só sei que ela é linda. Linda e bonita. Oh, meu Deus. Galera, eu fui pesquisar essa carta aqui no eBay dos Estados Unidos. Eu estou vendo vários preços. Tem essa carta por desde 6, 7 dólares até 30 dólares certificada. Então, ela é boa. Muito boa. Era que eu estava desconfiando mesmo. Aqui tem uma de 2020, a mesma versão, só que certificada, com uma nota 9,5 por 59,99. Olha isso. Dá pra ver, né? O preço aqui, aqui embaixo, ó. Oh, meu Deus. É muito bonito. Então, obviamente, vamos colocar ela aqui atrás junto com as outras, que ela merece. E vamos continuar. Desta vez... Bom, desta vez são os dois que faltam, né? Um só, Marcos. Falta um. Não! Eu achei que tinha um dois. A gente abriu, deixa eu ver. Um, dois. Não, é o último. Esse é o último pacote. Eu espero que a gente ganhe um muito raro. Última esperança. Eu espero. Última esperança. Será, Marcos? Será? Será que vai dar certo? Já fecha. Vira. Energia especial. Essa a gente conseguiu antes, né? É. É a mesma? Bi. Treinadora Bea. Bea ou Bea. De novo um Toodle. Rai-lo. Rai-lo. É Rai-lo. Rai-lo ou Rai-lo? Ri-lo. Ri-lo. Timetho. Timetho. Ninkara. Ninkara. Voltorb de novo. Um Reverse. Um Reverse. Foi o Suelo. Bonito. E? Ah. Não. Não. Opa. Pelo menos é mestrado. É um Garbador. Pelo menos é mestrado. É boa, é boa. Infelizmente não conseguimos nenhum VMAX desta vez. Mas conseguimos cartas boas. Eu gostei das cartas. E você, Marcos? Ou um Pikachu VMAX que a gente não ganhou antes. Mas conseguimos três cartas muito legais. Escreve nos comentários o que vocês acharam. Foram essas três, ó. A Edge Slash V. Antharos V. E o Zamasanto. Ah, escreve agora nos comentários também se vocês querem mais vídeos de cartas de Pokémon aqui no canal. Esse já é o terceiro ou o quarto que a gente tá fazendo? Esse é o terceiro. Esse é o terceiro vídeo. Volta e assiste o segundo e o primeiro. No primeiro e no segundo vocês vão perceber que a gente usou uns termos errados. Que a gente não sabia e aos poucos a gente foi aprendendo. Você errou, não era o... Não é? Três? É. Foram quatro? Olha, 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 um vídeo é o Lucario e o Bunted, né? Ah, o dois é o Pikachu, é verdade. E aí depois dois Pikachu e aí depois três o... A caixa que a gente... Ah, é verdade, é verdade. Esse é o quarto. O Marcos tem razão. Esse é o quarto vídeo. Então se quiser assistir os três primeiros, volta e assiste. Só no primeiro e no segundo que a gente usou uns termos errados que a gente não sabia. Chamou de shine, de brilhante, de... Que mais? Foil, raro. E aos poucos a gente tá aprendendo com vocês. Muito obrigado aí pelas dicas e pelas sugestões. Agora sim a gente vai ficando por aqui. Saúde. Obrigado. E avisar vocês que as camisetas Brancoala estão disponíveis na nossa loja, hein? Loja.brancoala.com Versão amarela que o Marcos tá usando. E a versão azul que eu estou usando. Além disso temos o Livrão Brancoala que é esse aqui. Meias Brancoala. E também vários outros itens que estão por vir. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! Fui! Fui!